Não digas nada amor Não digas nada Não quero ouvir sequer a tua voz Que a tua voz amor Ficou gravada Nesse mero acaso Que fomos nós Que a tua voz amor Ficou gravada Nesse mero acaso Que fomos nós Não digas nada amor Quero silêncio Da noite do alentejo Que me acalma Nos deixa ouvir a voz Da própria alma Ficou gravada Ficou gravada Boa noite low Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto